Olá, bem-vindos ao 100 edição. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro, e eu estou aqui com o cientista político Sérgio Praça, que é professor da FGV do Rio de Janeiro e nosso colaborador. Ele é autor do blog Ciência com Política. Tudo bem, Sérgio? É política com ciência. Política com ciência, Sérgio. Desculpe. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Sérgio, um monte de coisa acontecendo, como sempre nos últimos tempos, mas o fato do dia é uma nova fase da Operação Lava Jato, batizada de Catilina, depois a gente explica porque esse nome poderia significar, mas, enfim, o principal atingido pela operação foi, um, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e dois, PMDB, o partido dele. É isso? Isso mesmo. Além do Cunha, dois atuais ministros, o Henrique Eduardo Alves, do Turismo e o Celso Panceira, sem tecnologia, tiveram suas casas, escritórios vasculhados, bem como o senador Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia, e também o Fernando Bezerra Coelho, que é senador do PSB e organizava a campanha do falecido Eduardo Campos. E tem um deputado do PMDB do Ceará, que é o Aníbal Gomes também, que é um nome próximo do Renan Calheiros. Isso. E o Renan é a grande figura oculta dessa história, porque o Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, que faz o transporte de petróleo e gás para a Petrobras, um dos principais, para mim é o principal nome da operação. Tudo bem, tem o Cunha, que a gente sabe de tudo, mas para mim o Sérgio Machado explica uma imensa parte dos esquemas que têm acontecido. Porque é o típico caso de nomeação pré-estatal e nomeação usada para fins corruptos, como já está mais do que provado nesse caso. O Sérgio Machado também foi alvo da operação hoje. Como é notoriamente sabido, o Sérgio Machado foi do Congresso também, e ele é um nome que há muito tempo é ligado ao Renan e que foi presidente da Transpetro por mais de 11 anos, não é isso? Isso, isso. É por indicação dele, né? Provavelmente esse tempo todo por indicação do Renan, que é muito poderoso, já faz muito tempo. E eu estava relendo notícias do início do ano sobre a Transpetro, depois o Scandal foi lá olhar, e o Renan foi muito firme no começo do ano, olha, esse cara tem que ficar na Transpetro, eu tenho que indicar alguém. Aí você pensa, bom, tem porquê, qual que é o grande projeto que ele tem para a Transpetro. E é importante observar também que o Renan Calheiros poderia ter sido um alvo da operação. A Procuradoria-Geral da República pediu que ele também estivesse entre os investigados nas buscas de hoje, mas o STF negou essa parte do pedido. Então o Renan, como você disse, ele está ali, mas não está. Ele deve ter acordado cedo, viu? À espera do japonês da PF. Mas ele realmente não foi atingido ainda. E aí tem pessoas que acham, ah, o Cunha é contra o governo, então ele foi atingido, o Renan é mais governista, então não foi. Olha, não existe cálculo nenhum assim. Senão, como teriam prendido o líder do governo no Senado? Não existe esse uso. A gente não tem percebido esse tipo de padrão nas ações da PF, do Ministério Público, na Lava Jato. Isso. E é uma grande novidade no Brasil isso. Uma imensa novidade, essa autonomia de fato, essa autonomia política desses órgãos de controle. E o fato de que tem sido muito democrática a aplicação da lei nessa ação, né? Sim, apesar de, o que me espanta, vários simpatizantes do PT vêm me falar, ah, mas só o petista que é preso, nossa, mas tem gente de tantos partidos. Pois é. Do PP, tem tanta gente do PP, do Partido Progressista, quanto do PT. E aí, bom, argumento básico também, bom, estão presos que cometeram crimes. Para não ser preso, basta não cometer. Exatamente. Bom, Sérgio, o que você acha que pode acarretar essa operação do ponto de vista político? Já que tantos nomes do PMDB e ligados a diferentes caciques foram atingidos, né? Tem... Começamos pelo próprio Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha, que já está ali pela bola sete, né? Agora tem a sua casa devassada, seu escritório, casas em dois estados, né? Tanto em Brasília como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, perdão. Carro, celular apreendido, tablet apreendido. O que você acha que pode... Que tipo de reação ele pode ter diante disso? Olha, a reação dele será a mesma que ele tem tido nas últimas semanas, pelo menos, né? Se não nos últimos meses, de alguém acuado que a única coisa que ele tem a fazer agora é sair atirando, né? Na tentativa de sair como vítima do PT de algum jeito, tentar ser candidatado de novo em 2018, que vai ser muito difícil, porque se ele não é ficha suja agora, né? Até as eleições de 2018, acho praticamente inevitável que seja, né? Então, a gente pode fazer um diagnóstico assim, a carreira política dele acabou hoje, né? Posso estar errado, claro, né? Nesses últimos... Toda previsão eu falo, posso estar super errado. Ele tem mostrado uma capacidade incrível de resistir a agarrar da cadeira, né? Impressionante, mas isso advém, eu acho, do poder específico do presidente da Câmara dos Deputados, né? Por enquanto, ele está em uma posição, talvez a posição mais poderosa em Brasília, fora a presidência da República, né? Junto com o presidente do Senado, mas ainda assim, acho o da Câmara mais poderoso ainda. Ele tem aquela tropa de choque dele, que o ajuda no Conselho de Ética, embora hoje o primeiro reflexo, o reflexo imediato foi que o processo dele no Conselho de Ética já foi adiante, depois de seis votações, né? Então, isso já é um reflexo também, assim, na manhã que a casa do cara, que o cara perdeu o celular, votar para adiar de novo, aí foi demais até... Teria sido demais, né? Mas a votação foi 11 a 9. É. Que é impressionante. E a tropa de choque dele já disse que vai recorrer em todas as instâncias possíveis. Nas instâncias internas da Câmara, né? Comissão de Constituição e Justiça, e que se isso não bastar, estão dispostos ao Supremo e seja o que for. Realmente... Eles vão gastar todas as balas, né? É. Realmente é uma coisa que parece sem fim, assim, né? Mas, na prática, ele perdeu todo o poder político de, vamos dizer, até negociar uma eventual ida para o governo Temer, se ocorrer, né? Nossa, o Temer nunca nomeia ele ministro. Muito bem. Bom, daí, o que acontece com o Renan Calheiros, a seu ver? Porque o Renan, ele teve um movimento que foi o de, primeiro, ficar muito irritado com o governo, no momento em que começaram a acontecer as prisões, as denúncias, todas as... todas as ações da Lava Jato contra políticos. Ele se afastou do governo e depois ele se reaproximou. Você acha que o fato de um aliado próximo dele, como Sérgio Machado, ter sido atingido, um deputado próximo dele, todo mundo diz que é operador, como Aníbal Gomes, ter sido atingido, você acha que isso pode levar o Renan a se afastar do governo novamente? Olha, o Renan Calheiros é uma das figuras mais difíceis de ler em Brasília, né? Concordo. Ele fala com pouquíssimos jornalistas, nem sei se fala, deve falar com algum, né? Fala, com certeza. Fala com algum, mas é muito difícil lê-lo. Ao contrário do Cunha, que toda hora faz declarações, até o Temer é mais, com toda aquela descrição, é mais público do que o Renan, né? Eu acho que é possível que o Renan se veja, nas próximas semanas, tão acolado quanto o Cunha, quanto o Cunha está agora, né? Depende se essas pessoas ligadas a ele, de repente, fizerem a delação premiada, contarem mais, não sei. O que atinge o Renan lá desde o começo da ação é o depoimento do Paulo Roberto Costa, que é um dos depoentes de hora zero ali da ação, né? Dizendo que ele... E justamente nessa conexão Transpetro, né? Renan teria influência sobre o Sérgio Machado e ali estaria um dos principais... Um dos esquemas, né? Um dos principais esquemas, aquele que mais beneficiaria o Renan. O foco tinha se desviado um pouco dessa história, né? Mas agora, com a Operação Catilina aí, parece que volta ao centro das preocupações, né? É, nesse sentido, eu não vejo uma óbvia resposta, assim, se vai se aproximar do governo ou não. Acho que ele não vai agir nesse sentido diferente dos outros políticos que estão, sim, esperando para ver o que acontece, né? Para ver o que acontece amanhã no STF, para ver o que acontece com o próprio governo, né? Se mais alguém vai ser implicado. Falta pouca gente do governo ser preso, né? Então, tudo isso pode afetar. Mas uma coisa que me chamou a atenção, só falar rapidamente, é que saiu uma pesquisa do Datafolha com os manifestantes de domingo que só 19% de quem estava lá, né, protestando pelo impeachment acredita que o governo Temer seria bom. E isso é um dado, assim, se rolar, enfim, vamos dizer que role todo o processo e que o Temer assuma o governo, vai ser uma coisa complicadíssima, né? Porque não vai ser visto como um governo de transição. É, interessante. Não vai ser visto como um governo do PMDB, muito diferente de 92. As coisas estão agora se delineando para serem bem diferentes de 92. E com uma legitimidade, aparentemente, já baixa, né? Então, sinal de que não necessariamente teremos calmaria, né? Sem dúvida. E aí, acho que isso, por que eu falei isso? Porque isso tudo entra no cálculo dos políticos agora. Será que eu vou me juntar a um governo que pode ser um abacaxi tremendo, né, impopular, ilegítimo? Ou então deixo aqui, deixo, né, como disse o Aloysio Nunes, deixo a Dilma sangrar e fico meio do lado, meio não? Então, isso vai ser importante. Vamos só lembrar, para terminar essa parte da nossa conversa, que o Edson Lobão é muito próximo do clã Sarney, ou seja, outro cacique PMDBista, que acaba entrando aí por tabela na história, né? O Celso Panceira, ministro da Ciência e Tecnologia, é próximo do Eduardo Cunha, né? E o Henrique Eduardo Alves tem expressão própria, de certa forma, né? Próximo do Temer. Mas é próximo do Temer, né? Então, quer dizer, sobrou para todo mundo, né? Sim, foi bem democrático, né? Todas as aulas do PMDB. E isso entra naquele raciocínio de autonomia da operação, né? Não é, nossa, foi para ferrar o Cunha, foi com todo mundo. Vamos só comentar rapidamente o nome da operação, Operação Catilina, né? É que todas as operações da PF têm tido esses nomes engraçadinhos, né? Nesse caso, parece um recado direto a Eduardo Cunha, né? Catilina era o opositor do Cícero, né? No Senado Romano, lá em 63 a.C., né? Os dois estavam numa disputa, o Cícero dizia que o Catilina estava... Acabei de ler um livro sobre isso, por isso que eu sei todas essas coisas. Dizia que o Catilina estava tramando um complô contra Roma, né? E o acusou uma série de quatro discursos no Senado. E o primeiro discurso começa com uma frase que entrou para o vocabulário político, que é repetida até hoje, sempre que alguém está abusando da paciência do distinto público. Que é, até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Parece uma clara referência da PF, ao Cunha, né? Quem é que estaria abusando da paciência nessa altura, né? Ele mais do que todo mundo, viu? Exatamente. E uma outra frase célebre dessa primeira Catilinária, né? Que o conjunto dos discursos é chamado de Catilinárias, né? É aquela, ó tempo, ó mores, ó tempo, ó costumes, né? Também vem bem ao caso, né, Sérgio? Ah, sem dúvida. São tempos interessantes. Ó tempo, ó costumes. Muito bem. O segundo tema que eu queria abordar com você hoje é o do julgamento amanhã no Supremo Tribunal Federal da ação levada pelo PCdoB questionando a legitimidade do rito para o impeachment que estaria sendo utilizado até agora. A ação foi parar nas mãos do ministro novato, né? Luiz Fachin, que falou, olha, tem que parar tudo. E o plenário do Supremo vai ter que se manifestar. Vai ter que dizer, afinal, qual é o rito que precisa ser aplicado à condução do impeachment na Câmara dos Deputados? Estou parando agora para evitar que lá na frente possa haver uma contestação, uma nulidade mais grave e tal. Então amanhã o Supremo vai se manifestar sobre essa ação e o que você imagina que vem por aí? Olha, uma coisa complicadíssima, eu dividi aqui em alguns tópicos para a gente falar de cada um, tá? Primeiro, a grande coisa que está por trás desse pedido do PCdoB é evitar que o Cunha tivesse autonomia para processar o impeachment mais ou menos como ele faz muito bem, né? Pega uma coisa aqui, um artigo de uma lei, aí pega outro de outra e no fim das contas dá, magicamente, dá aquele resultado que ele queria, né? Então o pedido do PCdoB tem cinco partes e eu vou comentar rapidamente cada uma rapidinho. Vamos lá, ótimo. É, porque acho que aí fica bem claro. Vale lembrar uma coisa importante. Cada um desses pedidos, esses cinco mini pedidos, vai ter uma decisão específica, tá? Então não é que o Supremo vai falar, olha, vale a Constituição de 88 e acabou, vale a lei de 1950 que é usada pelo Eduardo Cunha e acabou, né? Ele pode falar, olha, vale a lei de 1950 para tal tema, vale a Constituição para outro, tá? Não são decisões contraditórias. O Supremo não toma uma decisão global sobre, ah, então vamos usar essa lei e pronto, tá? Esse remédio que o PCdoB usou, ele normalmente é usado para leis que já existiam antes da Constituição. Isso, isso. E que foram até recepcionadas, como diz o jargão jurídico, né? Continuam valendo, não foram, não são inconstitucionais, mas que eventualmente precisam de alguma interpretação nova para ficarem completamente de acordo com o nosso ordenamento. É a tal da interpretação, o Supremo provavelmente vai fazer a tal da interpretação conforme, não é isso? Isso. Quer dizer, interpretando conforme a Constituição atual, a lei quer dizer isso e ela deve funcionar dessa maneira, né? Só que tem um fator muito complicador aí nessa história, que é o quê? Eu acho que é meio consenso entre os juristas, embora seja uma temeridade falar isso, né? Que o processo de impeachment precisa de uma lei para além da Constituição, que seria uma lei qualificada, certo? E esse é o argumento do Cunha, certo? Ó, lei qualificada é a lei de 1950, certo? Ótimo. Então, vamos usar essa lei. Está aí a lei, certo? Então, não pode dizer só a Constituição, a lei existe, né? Agora, a gente pode discutir, como o PCdoB está discutindo, se certos artigos, certos pontos dessa lei não estão conforme a Constituição. São flagrantemente contrários ao espírito da Constituição. E aí, cabe ao Supremo dizer, olha, aqui vai a Constituição ou aqui vai a lei de 1950, que afinal é qualificada, então, isso aqui nem precisaria estar na Constituição. Estaria meio que, os juristas vão me matar dizendo isso, mas estaria acima da Constituição nesse caso. São cinco pontos. Primeiro, diz o PCdoB, a presidente deveria ter tido uma defesa, uma oportunidade de defesa imediata, assim que o Cunha acatou seu pedido. Esse ponto aí, meus palpites, né? Esse ponto, acho, dificilmente será acatado pelo STF, né? Não faz... Eles vão dizer que a Constituição garante a ampla defesa, não sei o quê, mas, nossa, ela vai ter só a hora para se defender. O momento de defesa está absolutamente garantido no processo. Sim, sim. Não existe hipótese de não se dar a palavra a ela. Exatamente. Então, é só uma... Isso aí, acho uma coisa menor. Segundo ponto, que tem muito apelo popular, né? O Cunha estaria sob suspeição e não poderia ter sido ele a aceitar o andamento do impeachment, né? Então, ele fez isso por motivos pessoais, que teria sido livrar a cara dele no Conselho de Ética, e o PT não topou, e aí deu em tudo isso, né? Isso tem muito apelo popular, tudo que fala mal do Cunha costuma ter. Está bem hoje. Mas também acho que é uma coisa que o STF, assim, não vai dar muita bola, não. Para que comprar essa briga? Para que? Não faz sentido. E o papel dele naquele momento era muito simples, era... Não foi ele que analisou o pedido, certo? Foi a assessoria jurídica da presidência da Câmara, as instâncias jurídicas que analisam esse tipo de negócio, e disseram para ele, olha, pode, faz sentido. Pode dar da mente. E daí ele dá um jamegão, certo? Como presidente da Câmara, não como Eduardo Cunha. Então, é uma função quase que institucional que cabe naquela cadeira onde ele está sentando. Sim, sim. Certo? Desse ponto de vista, acho difícil que o STF entre polêmica aí. Aí as coisas mais substantivas. Primeiro, haveria, segundo o PCdoB, uma contradição muito direta entre a Constituição de 88 e a Lei de 1950 sobre quando o presidente seria suspenso. A Lei de 1950 diz que após o voto da Câmara dos Deputados, a Constituição diz depois do Senado. Certo? A Lei de 1950 foi usada por impeachment do Collor. Todo mundo já deve ter relido esses dias aí. O Collor foi suspenso suas funções depois da votação da Câmara dos Deputados e acabou renunciando poucos dias antes de o Senado votar. Então, isso é uma coisa substantiva que eles vão ter que tomar alguma decisão que nesse instante não tem tanta importância assim, mas daqui a alguns meses pode tomar uma importância gigantesca. Até porque é muito difícil imaginar a presidente Dilma suspensa de suas atribuições esperando lá no camarim, a que horas que eu volto. Seria muito esquisito, muito ruim para todo mundo. Exatamente. Então, isso vai ser uma decisão importante. Quarta coisa. Se caberia a Câmara dos Deputados apenas autorizar o processo ou instaurar, em outras palavras, apenas para autorizar o processo, toda essa discussão de comissão, de impeachment e tal, deveria se dar no Senado depois. Certo? Não agora. Então, é outra decisão gigantesca. Certo? Pode levar o... Pode tirar o poder do Cunha e levar para o Renan. Para o Renan. Que aí, como a gente já disse, é uma figura... Mais difícil de ler. Nesse momento, difícil saber o que ele faria. E aí, chegamos ao ponto mais importante, que é em que o PCdoB, em certa medida, se contradiz, que é o seguinte. Na votação para a comissão do impeachment, a gente lembra, faz alguns dias, nem sei mais que semana que foi, o Eduardo conioptou por votação secreta... Foi na semana passada. É, ótimo. Parece que faz dois anos, né? Optou por votação secreta e não deu a todos os partidos a prerrogativa de indicar um representante. Ele optou por fazer por blocos partidários e não por partidos políticos. E isso, de acordo com o PCdoB, contradiz... E agora fica interessante... Contradiz a lei de 1950, que é justamente a lei, nos outros pontos, que eles são contrários. Eles estão protestando. Eles dizem o seguinte. O Cunha usou o regimento interno da Câmara dos Deputados para disciplinar essa votação e não a lei de 1950, como ele deveria ter feito. Isso não é uma contradição jurídica, porque cada ponto é analisado separadamente, mas é uma contradição do senso comum enorme. Quer dizer, a lei de 1950 é péssima para aquelas coisas. Por acaso, mas para essa aqui, é excelente. Jóia. Então, e esse também é outro ponto bem importante, bem substantivo da decisão amanhã. E estamos todos ansiosos para ver o que vai acontecer. Ansiosos para ver o que acontece. Agora, parece que no mais importante, o Supremo já deu sinais claros. Ou seja, de que ele não pretende ir além das definições sobre o rito. Ele não quer meter a colher nas questões políticas do impeachment. Que ele simplesmente vai dizer, olha, tem que andar assim ou assado. E ele vai procurar se ater o máximo possível às questões mesmo processuais. Esses foram os sinais até agora. Vamos ver se o Supremo não vai querer inventar de legislar sobre impeachment. Então, eu acho que enquanto o Supremo puder, ele vai fazer... Meu palpite é que vai fazer isso mesmo. É porque eu acho que o mundo cairia na cabeça... Na cabeça deles. ...deles. E eles não querem isso, certo? Só que vai chegar um momento, e aí é importante essa lei de 1950 sempre na cabeça, pode chegar um momento... Vai chegar, sei lá. Pode chegar um momento que aconteça o seguinte. Que o Supremo seja provocado, como se diz no jargão, a se declarar sobre o mérito da questão orçamentária como crime de responsabilidade. Que é o grande tema do impeachment, certo? A lei de 1950 prevê que crime orçamentário é crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade. Há outras interpretações, de acordo com outras leis, de que isso não vale, certo? Aí o Supremo vai ser chamado para decidir o mérito disso. E aí não vai ter onde se esconder. Mas não vamos adiantar demais a novela, né, Sérgio? Muito bem, vamos esperar amanhã, porque é mais um passo importante nesse processo pelo qual o Brasil está passando. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima visita. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Sem Edição.